Olá galera, beleza? Eu sou Afnir Dwarf e vamos continuando com a série de Deadlight. Estamos presos agora, hein? Olha ali, vou chamar ele pra cá. Ah, pega a arma do cara, mano. Porra. Aí trolou, mano. Aí trolou legal, cara. É, só tem o machado. Já é a segunda vez que eu perco o revólver. Ah, como é que você acha que eles são? Provavelmente não são 18 anos. Eu acho que é uma mulher, certo? Você está drogando, cara. Essa é a procedura. A banho sempre é a procedura. Não! 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 Se você for a roupa, você vai se desacronar. Você vai se desacronar. Eu estou bem! Eu estou limpa! Eu prometo! Eu estou certeza disso. E mais importante, você é uma mulher bonita. Mas nós temos que ser certeza que você não vai nos cair. A banho nos ajuda a ser certeza. Se você for a roupa. Se você for a roupa. se você for a roupa. Olá! Oh meu Deus! Olhe, se jogou. O que? O que você encontrou? As pessoas que fazem rosto, tem muita atenção. Hurry, nós precisamos sai daqui. Wayne! O que aconteceu com nós? Onde está Sam? E Ben? Eles estão todos mortos, Stella. Mas eles disseram que isso era em um lugar bom, Aquele machado fez um estrago lindo, mano. Aquele machado fez um estrago. 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 Eu preciso de ajuda. Não se preocupe, eu estou aqui. Agora, vamos lá! Aquele machado fez um estrago. Aquele machado fez um estrago. Eita merda! Aquele machado fez um estrago. Aquele machado fez um estrago. Vamos lá. achei que ia ter que ajudar ela os zumbis vão tomar conta agora olha lá bruuu mano os soldados estão atrás, Stella temos que sair daqui eles estão aqui ah não cara ah droga não se preocupe eu estou aqui não 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 nem que dava ter matado eles a cartucho de shotgun o meu merda deficiência brava tem esse jogo aqui o imóvel é um cimento para o show que aqui é até que termina o jogo mas eu vou morrer randall minha família ainda está lá em algum lugar, eu sei eu não quero ser um monstro não deixe-me ser um monstro randall não 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 Eu acho que isso aqui é no inicio da pandemia. Caralho, cara. O que está acontecendo, sweetheart? O que está acontecendo, daddy? O Randall era um ranger, um xerife, alguma coisa. Está aparecendo. Eu não quero ser um monstro. Eu não quero nos... ... nos tornamos assim. Apenas duas ferramentas. Matem-me! Matem-nos! Eu te amo! Matem-me! Matem-me! Não! Você não entende? Você tem uma escolha. Nós todos fazemos. Esses que nos definem. Esses que nos dizem quem somos. Você não pode desistir. Você não pode fazer essa escolha. Não vai para onde. Escolha de ser forte para a Carla. Escolha de ser forte para o Sam. Para o Ben. Escolha de lutar, Stella. Não importa o que. Escolha de viver! Você não pulou na água também, cara. Saiu nadando. Que viagem, cara. Vai se sacrificar à toa. Ai, dava espaço para os dois ali, mano. Eu deveria ter morrido com você aquele dia, minha filha. Mas eu não. Eu não podia lutar. Eu lutar da minha mente. Como que nunca aconteceu. Eu lutar da memória tão profunda. Mesmo eu não podia lutar. Mil vezes pular na água e morrer afogado. Pelo menos tenta se salvar, né. Uma escolha que eu posso viver com. Eu estou pronto. É foda, hein, mano. Acabou, cara. Liberou o modo pesadelo. É isso aí, galera. Créditos finais do jogo. Bom, galera. Chegamos ao grande final aí de Dead Light. Jogo produzido pela Tequila Works. Publicado pela Microsoft. Fique com os créditos finais. Agradeço a todos que acompanharam a série. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí